Se você deixar o like em 3 segundos e comentar o nome Dragon Ball, eu vou dar um coraçãozinho, saiadinho no seu comentário. Vamos lá? Em 3, 2, 1. Conseguiu? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e divertido. Goku, vamos? Ah, vamos, Brawley. Vai, vai, vai. Ah, saia daqui. Você deixa eu fugir. Ai, Goku, ele tá tentando me destruir. Pículo! Vocês andam aqui, eu não preciso ir embora daqui. Raditz! Preciso ir embora. Não! Não, 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 não. Você não precisa voltar, Raditz! Pra sua paleta, vai. Raditz! Quebra nada, isso. Raditz, você não precisa ir embora de uma vez, você pode seguir em frente com a gente. Eu sei quem é você. Você é irmão do Goku, não é? É, se você é meu irmão, você pode ficar aqui, Raditz. Mas eu sei quem é você, nas lendas. Como assim? Como assim, as lendas? Essa transformação. A transformação? Pera, você tá falando dos cabelos loiros? É, eu também não sei porque eu fico tão forte quando eu fico com o cabelo loiro. É, só que ele não controla muito bem ainda. É, agora tu parece que... Saiyajins, vocês não sabem da lenda do Super Saiyajin. A gente nem sabia que era Saiyajin. Até 10 minutos atrás. Mas eu penso que vocês bateram a cabeça, não sei, o Goku, o Kakarotu. Bom, eu não bati a cabeça, mas eu vim pela nave... Você chama de Goku, que é meu irmão, o Kakaroto. E eu vim quando eu era um bebê mesmo, entendeu? Eu cheguei uns dois anos antes que o Kakaroto ou o Goku. É, eu bati a cabeça. Chegou antes que ele? Sim. O que é que tem? Por que seu pai mandou você pra cá, então? Não entendi, ele só mandou um Saiyajin pra Casa Planeta. Ah, sério? Eu fui mandado há muito tempo, era um bebê, eu não lembrava disso. Você não lembra de nada, Broly, por que você foi mandado? Não, eu só lembro um pouquinho que... Ah, eu só lembro que me tiraram de uma câmara estranha, parecia. Aham. É, bugou uns flash, entendeu? Porque é muito tempo atrás, mas é muito tempo. Certo, aham. Não, Raditz! Quebra a nave. Raditz! Você tá me escutando? Inseto! Quem é que tá falando? Quem é essa voz? Inseto, Raditz! Só um pouquinho. Quem é esse? Eu não vou fugir daqui. Esse daqui são os outros dois Saiyajins que estão falando comigo. Que mandaram eu vir pra cá pra ver o que o Kakaroto tava fazendo com esse planeta. Raditz, me responde agora! Só um minuto, Vegeta. Estou conversando. E você não vai acreditar o lendário super Saiyajin. Não, não, não. É impossível! O lendário super Saiyajin sou eu! Os únicos Saiyajins vivos somos nós e aquele maldito do Kakaroto, o seu irmão. Eu vou te surpreender, Vegeta. Que história é essa? Venha pra cá rápido, você e o Napa. Quem é, Vegeta? Você não pode trazer esses dois Saiyajins? Eles são maus que nem você? Eles são. Eles praticamente são os meus líderes. Tá, você não deve ser mais mau. Lembra que eu sou muito mais forte que você, não é? É, e você é meu irmão. Você pode ficar aqui na terra com a gente. Mas eu sou criado assim. Eu sou um Saiyajin desse tipo. Eu vendo planetas. Eu destruo tudo e vendo eles. Nada que você não possa mudar. O Goku e eu também é assim. E a gente não vende nenhum planeta. Eu não posso mudar. Pode sim. A gente pode usar as esferas do dragão pra fazer todo mundo esquecer o que você fez. É, e olha o Piccolo. O Piccolo era do mal também. Olha ele hoje em dia. Isso mesmo. Piccolo. Quem é Piccolo? É aquele cara que você queria destruir. Ah, aquele ser. É um Nameko Zedin. É, certo. Eu tô esperando. E que essas tal de esferas do dragão? Vegeta, tem até um Nameko Zedin aqui no planeta deles. O quê? Um Nameko Zedin? Isso é muito estranho. Eu não tô entendendo nada. Eu já ouvi falar que eles têm uma tal de esfera do desejo. Então são reais? São reais, sim. Se tem Nameko Zedin aqui, são reais. Então se eu for pro planeta Nameko Zedin, eu vou achar umas esferas muito mais fortes que essa, viu, Napa? Tudo bem, Vegeta. Eu também vou achar com você. Olha, vocês dois, eles estão vindo pra cá, hein? Eles disseram que vão pro tal de planeta Nameko Zedin. Que história é essa? Sim, eles iam vir pra cá, mas aí como... Agora ele sabe dos Nameko Zedin e ele vai pro planeta deles. Goku. Vamos pra lá? A gente pode... Vocês nem sabem onde é o planeta Nameko Zedin. A gente pode ter problema com isso. É, a gente pode descobrir... A Buma é muito inteligente, não é? É, a Buma pode construir alguma nave pra gente. Você vai vindo pro nosso lado ou não? Então esse comunicador aí que você tem na cabeça. Eu ia falar, eu ia poder contar pra vocês onde fica o planeta. Isso! Em troca, você vai vir pro nosso lado ou não? É o seguinte, Goku. Oi. Que quer dizer, Kakaroto, né? Goku! É Kakaroto pra mim. Hum. Eu posso ensinar vocês a derrotar o Vegeta. Hum. Pera, ele tem um ponto fraco por acaso? Hum, não. Mas é que você tá tão forte também, né? Você desligou o Sculter, não desligou? Hum, desliguei. Ele não pode mais nos ouvir. Ah, tá. Tudo bem, então conta o plano pra gente. Goku! Oi, Broly. A máquina de gravidade serviu muito, né? Caraca, eu me sinto muito mais forte. Ah! É, mas ainda não vira igual você. Mas aquele Ki é estranho que eu senti no planeta ainda. É muito esquisito. Ele tem um poder imensurável, não tem? É, agora que você falou, eu tô sentindo mesmo. O Ki daquele outro Saiyajin está aqui perto, mas o outro é muito mais maligno e muito mais poderoso do que... O Ki do Vedita. Por acaso o Hadith está na Terra ainda, cuidando dos outros, né? Sim, mas será que a gente pode confiar nele? Ele é meu irmão, mas... Eu sei. E o Kuririn e o Gohan, eles estão pra lá? Tá, estão pra lá, estão pra lá. Tudo bem. Ok. Tá, a gente podia usar a nave agora, mas acho que é melhor a gente ir voando. É, eu também acho, né? Tá. O Ki do Vedita? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Deixa eu tentar sentir ele. Broly! Broly. Você, agora me dê essas esferas, o dragão! Finalmente eu vou ter as esferas! Para, Vedita! Ei, você! O quê? Quem são vocês? Eu sou o Goku e ele é o Broly! Pera, Kakaroto! Eu não sou o Kakaroto, eu sou o Goku! E você é o outro Saiyajin Inseto que tá junto com ele! Cadê o Hadiths, aquele renegado, pra eu acabar com ele de uma vez por todas? Ele tá na terra, dentro dos nossos amigos! É, ele não é mais uma pessoa que nem você, ele é do bem agora. Ah, então quer dizer que o Hadiths ficou do bem! Eu vou acabar com você de uma vez por todas! Pera, já, Broly? É só pra mostrar pra ele o que é bom pra tosse! Pera, você realmente é o Super Saiyajin! Eu e o Napa estavam duvidando sobre isso! O quê, Vedita? Pera, você... Vedita! Ah, não acredito nisso! Você destruiu ele, Broly! Me desculpa, ele... Ele queria destruir a gente, tinha intenção ruim! Você destruiu ele! Me perdoa, Goku! Tudo bem, cuidado! Você destruiu o Napa! Cuidado! E você, tá fazendo várias maldades com esses Namaku Zen! A gente sabe que você está jogando as esferas dragão pra muito longe! A gente tá sentindo o que deles desapareceram por causa de você e outra pessoa amar! A outra pessoa amar é o Frieza! Frieza? Quem é Frieza? Quem é Frieza? Você não sabe, né, Kakaroto? Você não sabe! Eu não sei quem é Frieza! É, mas agora você vai devolver as esferas do dragão agora pra gente! É mesmo! Por favor, não façam nada comigo! Não! Dá as esferas! Kakaroto! Kakaroto! O que? Você tem que saber... Caso você for me destruir! O que? O que é ele, Vegeta? O Frieza foi quem destruiu nossos pais e quem destruiu nosso planeta natal! O planeta Vegeta! Espera! Foi ele que destruiu o planeta Vegeta dos Saiyajins? É, todo mundo diz que foi um choque de meteoro, mas na verdade eu descobri que foi aquele inseto do Frieza! E por que você trabalha pra ele? É, porque... Só assim, pois ele é um ser impossível! Por isso eu queria as esferas do dragão pra ficar imortal e acabar com aquele inseto! Mas o Broly pode derrotar ele! É, talvez eu tenha alguma chance! Não, nem esse teu tal de Super Saiyajin pode vencer ele agora! Espera, será que o meu Super Saiyajin consegue vencer ele mesmo? E se a gente for nós três contra ele? Eu, se eu ficar irritado, posso ficar muito mais forte do que isso! É, a gente já viu que ele teve um Super Saiyajin desse, Vegeta, só que verde! Pera, verde? Eu nunca vi sobre isso! É, eu nunca entendi também! É, verdade, né, Goku? Lembra? Há muito tempo atrás, né? A primeira explosão de Kiminha foi muito poderosa! Sim, e você ficou com muita raiva daquele cara! Tudo bem, vamos achar esse tal de Frieza, então, de uma vez por todas! Tá! Você tem certeza? É, é lógico que eu tenho! Vamos zingar os Saiyajins! E você pode até ir pra terra junto com a gente! É, você tem que cortar essa cauda, né, Vegeta? É só porque eu quero ficar forte, hein? Então vamos, vai! Vamos!